Hoje vamos falar do terrível reinado do Rei Bruxo no Norte e sua rivalidade com os Dúnedain. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de contarmos a história daquele reino sinistro, já dá o like aqui embaixo, deixe a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Angmar, possivelmente do Sindarin, significa algo como Morada de Ferro. Foi fundada em 1300 da Terceira Era, no norte das Montanhas Nevoentas, pelo Senhor dos Nazgul. Naquela época, Sauron tinha retornado em segredo e estava morando em Dol Guldur. Supõe-se que as guerras provocadas por Angmar contra os reinos do norte tenham sido políticas, na verdade, implementadas a mando de Sauron, já que o Rei Bruxo era seu vassalo. Angmar ficava então ao sul de Forodwaith, no nordeste de Arnor, o Reino do Norte sobre o qual falamos lá no TT nº 151. Sua capital era Carne-dûm. O significado desse nome é debatido, pois o próprio Tolkien não o explicou. Carne poderia vir do élfico vermelho, mas dûm é uma palavra do kusdûl, que significa salões, mansões. Talvez o nome seja composto então de élfico com mais kusdûl, e assim significaria mansões vermelhas. Mas não é comum que as duas línguas sejam associadas. Talvez o único caso realmente conhecido dessa mistura seja Finrod-felagund. Pode ser que Carne-dûm venha da língua negra, já que ela era a fala predominante em Angmar. Mas não há informação suficiente para se afirmar isso. Para saber mais sobre a língua negra, confiram lá o TT nº 338. Uma última possibilidade é que Carne-dûm venha de alguma língua humana. Tolkien usou línguas reais para representar algumas línguas lá da Terra-média, como por exemplo o Anglo-Saxão e o Nórdico Antigo. Carne-dûm tem um significado plausível em gaélico, e poderia ser traduzido como Fortaleza da Montanha. Para considerar essa hipótese, nós teríamos que admitir que Tolkien pegou o gaélico emprestado para ser a língua falada no Reino de Angmar. Mas não há qualquer indício disso. Portanto, o nome permanece em aberto, podendo ter um dos significados que foram falados aqui. A capital de Angmar estava localizada no final mais ocidental das Montanhas de Angmar, a nordeste do Monte Gundabad. Seus habitantes eram Orques, Homens da Escuridão, Lobos, Trolls, além de outras criaturas sinistras. É possível que aqueles Homens fossem aparentados dos Orientais da Primeira Era. Saibam mais sobre os Homens da Escuridão lá no TT nº 82. Angmar foi surgindo ao norte de Itenmors, a Charneca Iten, entre as Montanhas de Angmar e as Montanhas Cinzentas, com o propósito de dar fim nos Dunedain do Norte. O Rei Bruxo reuniu ali Homens Malignos e diversas criaturas sob seu comando. O Reino de Arnor já tinha se dividido em três, Arthedain, Cardolan e Rudaur. Foi a esse reino fragmentado que Angmar levou à guerra. O primeiro a cair foi Rudaur, onde os Dunedain eram mais fracos. Um Homem das Colinas então assumiu o reinado, e ele era aliado de Angmar. O remanescente dos Homens do Ponente de Rudaur foi completamente exterminado. Em Arthedain, Argeleb I era o Rei, e como os reinos de Rudaur e Cardolan tinham falhado, ele reclamou então a soberania sobre toda Arnor. Cardolan tinha aceitado, mas não Rudaur, cujo governante agora era aquele Homem das Colinas que tinha a aliança secreta com Angmar. Argeleb então fortificou as Colinas, mas foi morto durante um cerco às Colinas do Vento, Weather Hills, em 1356 da Terceira Era. Na mesma época, a Torre de Amonsul foi destruída em Weathertop, o Topo do Vento, sobre o qual falamos lá no TT nº 241. Mas com a ajuda dos exércitos de Cardolan, Arthedain, agora governada por Arveleg I, filho de Argeleb, conseguiu manter uma linha de defesa ao longo das Colinas do Vento. Em 1409 da Terceira Era, Angmar atacou Valfenda e Cardolan, sitiando a casa de Elrond e destruindo todas as construções da Segunda, exceto Barrow Downs, as Colinas dos Túmulos. Com Rudaur sob controle de Angmar e Cardolan assolada, o único aliado de Arthedain que sobrou foi Lindon. Apesar da situação caótica, Arthedain ainda resistiu por 500 anos. Os últimos habitantes de Cardolan morreram na Grande Praga. Angmar colocou os Barrow Whites, as criaturas tumulares, infestando as Colinas dos Túmulos. Para saber mais sobre esses seres, confiram lá o TT nº 200. Em 1974 da Terceira Era, Angmar reuniu suas forças e lançou um ataque final em Arthedain. Dessa vez, ele conseguiu tomar a capital Fornost, que também era a antiga capital de Arnor, e destruiu o último reino dos Dúnedain do Norte. O Rei Bruxo caçou o Rei Arvedui rumo ao Norte, onde ele tentava conter os exércitos de Angmar. Quando a resistência estava por fim falhando, Arvedui fugiu para a Baía de Foroshel. Contamos mais sobre essa história lá no TT nº 275, sobre os Lossoth, os Homens das Neves. No ano seguinte, em 1975 da Terceira Era, o príncipe Earnur de Gondor chegou ao auxílio de Arthedain, mas era tarde demais. A Batalha de Fornost, sobre a qual falaremos num vídeo próprio, resultou na derrota de Angmar. O Rei Bruxo não foi morto, mas fugiu de volta para Mordor e começou a reunir os outros Nazgûr. O Reino de Angmar chegou ao fim. O território de Angmar não se limitava à parte oeste das Montanhas Nevoentas, mas se estendia ao leste. Posteriormente, os Eotheld, ancestrais dos Rohirrim, fizeram morada desse lado do antigo reino. Para saber mais sobre o Rei dos Bruxos de Angmar, confiram um vídeo bem antigo aqui do canal, o TT nº 64. Apesar de terminado depois de 675 anos, o Reino de Angmar cumpriu seu objetivo de pôr fim aos Reinos Númenóreanos no Norte. No entanto, os Dúnedain sobreviveram como um povo espalhado e esquecido. A linhagem de Isildur foi preservada. Então é isso, pessoal! Hoje descobrimos a história do Norte, de Angmar e da destruição dos reinos dos Dúnedain em Arnor. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Assine a Amazon Prime pelo link que também está aqui na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!